Bora, vamos começar logo, ué Oxi, sou eu que vou falar aqui, não? Ai, deixa eu editar meu cartão do jogo, só que ele ia ver meus distintivos Quantas kills eu preciso... Ah, mano, é pouca 45, 120, né Mano, 1.200 eliminações com a arma aqui, eu libero tudo Eu vou jogar só de M5 hoje, tá, chat, que eu tô querendo par ela Ai, caralho, esqueci de spawnar, certo Nossa, o mapa vai ser legal Não, 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 não. Não, 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 não. Foi uma boa jogada, mano Uma finalização e 3 kills nas costas, já foi bom, já, já começamos bem Eu não vou conseguir naquele teto de novo, né Hum, que merda O pessoal sempre pula, beleza Até esburacar a defesa dos caras por enquanto Porra, falando mutado aqui Burrão Te dei a cauda aqueles caras que te mataram Era muito, mano Porque eu tava dentro do... do Berego Neves ali Ó, vai liberar os próximos pontos Esse modo é muito legal de brincar de sniper Porque onde você mira tem cara, velho Alvos marcados Dominem os novos objetivos e tomem o setor Ai, caralho, falando em sniper, tem umas sniper no morro Driz, na esquerda Um, dois, três, uns quatro Eu tô... Ah, já ouvi Nossa, tem muita gente Tem Caralho, é muita gente, Patif Muita gente, muita gente Tem uma linha gigante de maluco ali Mano, é bizarro Eu não sei em quem atirar, velho Nossa, que bala Mano, que da... Tá muito legal, mano Os caras tão, tipo, indo que nem um soldadinho de filme, aliás Mano, parece que eu tô tirando em bot, mano Olha, parece que eu tô jogando com o modo campanha Ah, morri Caralho, que da... Parece que eu tô jogando modo campanha Ai, ai Não, me revive aqui, é bobo Ô, bobão Ah, tem um helicópterozinho ali, hein, pra descer Não, mano Ai, meu Deus do céu Ah, abre Meu Deus, eu tô em primeira pessoa Nossa, nossa, que lugar marido Mano, olha a quantidade de maluco Que bagulho insano E eu tô me jogando pra cima Tá, mano, tá muito da hora, né Os caras acertaram muito a mão, né Nesse, tipo, 128 player Caralho, mano, é muito bom Vai tomar no cu Não sei nascer em ninguém Que ódio Queria nascer nesse helicóptero Mas só se alguém pular eu vou conseguir Mano, olha esse bolinho Que coisa linda, velho Caralho Pô, queria nascer num lugar alto, mano Caralho Vou puxar um de pão Foda-se Nossa, já pegamos mais, né Vou mais na moralzinha Pra ficar mais fácil Ó a nossa direita aqui Eu tenho um cara Nossa, tem muita gente Foi tudo, foi tudo Foi tudo Sai do carro Ah, tem que pegar lá em cima Tem que pegar pela direitinha, mano A esquerda é onde eles estão Vamos pela direita Que a gente come eles de longe Cara, eu bando de três, cara Ele não é foda O foda é que tem a minha areia Não dá pra frear, velho Aí é foda Tem um tanque nosso spawnando Quem é o Lucas? Ah, não é o Lucas Reif Não é você não Eu tô no tanque dele aqui Tá, então tô no tanque também Vambora Porra, mas tá sem acelerador Sangue, eu fudido É Ah, vai a pé mesmo O cara dorme no volante Já viu aqueles caras aqui Tem aquela parada Que você dorme do nada E aí os malucos dormem no volante Aí, ó Narcolepsia É, narcolepsia Pode ir pra O malucos já mandou ali A dormidinha Eu conheço a povo Por causa do Mr. Bean É, o Mr. Bean, né Que se é narcolepsia Você pode ir pra E eles transformavam isso Em algo engraçado Hoje já iam cancelar O Mr. Bean, coitado Nossa, mas sem sombra de dúvidas Nossa, que bala pula não, filho Só 22 pessoas pegando o B1 E um cara defendendo Asinha desse um burrado Mano, tem um cara aqui em cima Vai pegar todo mundo De pela JT Vamos, tio Ô, caralho, mano Os caras que pegam tanque Não pilotam o bagulho, mano Ai, foi, foi, foi Quando precisar Não tem nada Vai, 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 vai Queria estar também no Ipinha Melhor de jogar de longe, mano Nossa, que bala Nossa, que eu tava lá Não, não, mano Simplesmente não dá pra entrar No tanque de alguém Eu gosto de ir pra cima Que nem um louco Mano, acho que é Uma experiência mais satisfatória Que eu já tive Num FPS Tá sendo isso aqui, velho Todo lugar que você mira Tem um cara, mano Parece muito o bot Essa porra Criptado Não, aí você vê o nick do maluco É muito bom, né Você matar um nick De humano Você sabe que tem um cara Do outro lado lá Te xingando Caralho É bom demais Tá maluco Por mim, podia colocar 500 versus 500, mano Foda-se, né Foda-se Que é simplesmente caótico Que ninguém ia conseguir jogar Não, e quando você jogar granada No meio do... Você vai puxar duas, três Que um numa granada Mano, eu tô com... Eu ficaria numa guerra Eu sou perdido Não sei pra onde ir Não sei pra onde olhar Não... Caralho Se eu fosse do exército Você seria infantaria então Mas jamais Eu ia fazer os trabalhos de escritório Primeiro que eu não ia nem passar Na prova do exército Primeiro que eu não... Do ponto A ao ponto B Aqui eu já tinha desmaiado De cansaço Eles iam... Eu ia... Eu ia reprovar na... Naquela encarada Que eles dão Deve ter uma encarada Eu ia reprovar na... Na prova da encarada Vai aqui, ó A Drizzy Na encarada Eles... Eles iam olhar pra mim E falar Não Vou te levantar Peraí Tá, tem uns caras na direita Cuidado Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Não me viu, não me viu Não me viu, não me viu Eu tenho o Ian Pips Eles tão tudo escondidinho ali atrás Da parede Nossa, o tanque sumiu Não, o tanque sumiu Foda-se, o tanque sumiu E tem um cachorro ali, viu Puta, eu ia ter puxado também o cachorro Nossa, me levantou Nossa, pego negativo Caralho Tem um sniper aí Que me adapta-se, mano Ah, não tem, cara Não tem cachorro O cachorro deram uma nerfadinha boa, né Ele dá muita gente Ele tá mais burro, né O cachorro é mais burro Ah, ó o caramba, o churro, velho Que mal de... Ah, mentira Aonde, onde, onde, onde Embaixo, embaixo Nem da cabana que a gente tava pegando couve Ele tá no cantinho esquerdo da janela Parado, mirado aí Tem um cachorro ali Morreu, 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 morreu Jogar um Ian Pips pro cachorro Tô indo Ai, não Ah, é maluco na porta Ah, eu tô sendo reanimado, hein O cara tá... Ah, eu tava... Me realime, por favor, Legend Boa, 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 boa Ai, tem mais, tem mais Jesus, eu tô com outra arma O que aconteceu? Alguém trocou de arma comigo Agora foi me levantar Ah, como você sabe que você tá com outra arma? Porque eu tô com o M5 Eu tentei se levantar Mas deve ter sido o cara, então Eu tô... Não, porque eu tava de sniper Ah, então beleza Eu tô de AK agora Como é que você sabe que eu tô com outra arma? Porque eu... Tô com outra... Ah, não, porque tipo assim Eu olhei pra... É porque eu pensei que pudesse ter sido eu, tá ligado? Falei, caralho Será que eu pegaria... Não, eu tava com a sniper assim Mas o cara tava de AK, tá bom Tá bom Tá bom Mano, é muita gente Olha na esquerda ali, velho O lado do B2 Me prendi, velho Já gastamos metade dos nossos recursos Nossa, eu corri tudo aberto A gente tem 200 mortos só pra pegar esses dois pontos Tô indo no B2 aqui com o menino Um pouquinho mais de ali também Então eu tô forçando o B2 aqui Ó, os caras tão lá na entrada do B2 Tem um maluco atrás de você É atrás de você Ah, tinha um na frente também O Coca O que me matou é o Delirius Tu consegue levantar? Tô tentando, mano O Delirius tá na minha frente Nesse muro aqui, mano Esse muritinho que tá na minha frente Tá agachado também Acho que eu consegui te levantar Ó, entrou, entrou, tá na minha frente Passou pra esquerda Correu, correu, pra esquerda Ai Tava fora, pra seguir Tava dentro da cabaninha Ah, não Morri pra outra Morri pro Ivo Não, não Não era o mesmo, não Esse correu pra longe Deixa eu ver se alguém tá levantando a nós Não Pode, pode Pode puxar a revive Nossa, pior que eu vou ter que lançar uma B1 Os caras tão pegando a B1 de novo, hein Que merda, hein, mano Tá difícil isso aqui Não tá forçando na certa Que é a B2 Pegou meu B1 É, a gente tá chegando na B2, mano É, eu vou dizer que a B2 tá aberta já Dá pra dar pra entrar na B2, hein Mano, os caras, ó Tá de véia E ele me chuta e vai embora, velho Foda-se Ai, caralho, mano Vou pegar uma B3, hein Falta só a B2 agora Não Venham pra cá Não perder as anteriores, né Mas se a gente fizer o punch direitinho Os caras não abrem, não Pior que não tem jeito de nascer perto da B2 Que nervoso, mano Inimigos em Bravo 3 Estamos pegando a B2 Mano, tem muito cara lá Muito, muito, muito Quantos, quantos Quantos pontos a gente tem ainda? A gente tem que pegar os trem, né Tem que tacar a B2 e avançar pro próximo Não, então Pô, pera que a gente começou a pegar a B2 e perdeu ela Aí tem muito cara Principalmente nas cabanas de trás ali Pra ver se eu consigo dar uma pressãozinha no carro, mano Nossa senhora Que bom Pô, esse cara anda muito mal na areia, velho Tem um tanque tirou em mim Ai, não Dries, consegue spawnar em mim? Você tá morto? Tive de morrer Spawna em mim, spawna em mim, então Tô no jeep Ah, tô na treta? Tô, tô na treta e tô no jeep Calma aí Direção virada, pode morrer Tô contigo Na nossa frente já tem dois aqui, ó Três Mais um na esquerda Boa Boa Agora os telhados, hein, mano Eu vou voltar, vou fazer a volta A gente vai voltar fazendo a limpa no morro atrás da gente ali Que tem bastante cara, mano Principalmente telhados, tá Os telhados da esquerda, da nossa esquerda Vão ter bastante cara Vão estourar mais minha vida que o povo Tá É agora, hein Ali, ó, nos telhados Os telhados na nossa frente aí Tem mais um na frente, boa Ele se escondeu, esse mano Tá, então eu vou pisar Porque senão ele vai esconder a gente Vou começar a limpar por aqui, hein Vou passar agora pela frente Atropelado, beleza Mas aqui ó, na frente agora Na direita já tem dois Foi, desculpa, não vi, mano Não, foi o anti-blendado Tá, tá, tá bom Deu um trabalho Deu um empurradinho Ih, o B3 tá caindo Caralho Putz, os caras não vão conseguir segurar o B3 Vou nascer lá pra tentar ajudar Tô aqui, turma Hum, eu vim por baixo Daí errei Caralho, meu caralho Aqui ó, tem três caras atrás desse container Aqui ó Eu matei um Tem mais lá Putz, não podia Mano, eu matei três na B3 aí Tô chegando na B3 aqui Onde tá meu ping ali naquele container atrás? Naquela direção Putz, fodeu Ai Eu tô de MP, peraí Vou pegar na B3 A B2 a gente tá pegando A B2 tá quase no pé Hum, tanque, 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 tanque Eu vou mandar MP neles também E MP no tanque Boa, explodiu o tanque Nossa, não, não tem mais ninguém aqui Vamos lançar pra B2 aqui Ah, mas tem 17 na B2 Fodeu, velho Ah, mano, caralho Fodeu Tem 17 maluco na B2, mano Ah, perdemos Putz, que pariu Vai, vamos, vamos Vamos quem nadar Tem mais uma velha que não mata Tem uma velha que não mata Nossa, porra, gente Tá deitado aqui Ah Caralho Tinha que ter alguém nessa da B3 Da B2 pra ficar Continuar a prorrogação É Tinha que ter alguém nessa da B2